Olá! O programa de hoje começa falando do lançamento de um livro, em especial com a presença do músico Clayton Ramil, que autografa hoje esta obra aqui, Memórias de um Sonhador, pela editora Investo do Bom Clayton. Tudo bem, tudo bem, Nilson. Obrigado pelo convite estar aqui com você. Sempre a saudade de Porto Alegre e poder conversar um pouquinho hoje sobre, não sobre música, mas sobre literatura um pouquinho, né? Foi especial falando de mitologia, astrologia, sonhos e outras histórias, que é o tema deste livro. Como é que nasceu essa pesquisa sobre isso? Olha, eu sempre fui apaixonado por esse assunto, desde o tempo da faculdade, né? Eu anotava, anotava, e um belo dia eu percebi que tinha um material tão vasto, né, sobre isso. Eu me tornei uma autodidata, Leandro Freud, Jung, Marie-Louise von Franz, grandes personalidades que estudaram isso realmente a fundo. E eu tinha uma bagagem já para dividir com os amigos, que me perguntavam tanto o que eu queria dizer através dos sonhos, o que eu me interessava tanto. E esse livro especificamente eu fiz uma, que está sendo lançado pela editora Inverso, de Curitiba, né? A Cristina Jones é a editora-chefe lá. E a gente tem, ela fez esse trabalho assim que eu estou apaixonado, né? Fiquei realmente muito emocionado ao ver, transformar as ideias todas, né? Que a gente pensa, escreve e vivencia numa obra de arte, né? Que o livro hoje em dia, melhor do que o digital, né? Se toca, beija, né? Abraça. Eu ainda não consigo assim, de idade, muito, muito bem com o digital. Eu realmente prefiro esse livro, porque tem toda uma pessoalidade no toque, né? Sim, sim. E, pô, e hoje é muito legal que eu vou estar lançando o livro. Eu vou estar pessoalmente autografando ali na Livraria Cultura, né? Do Shopping Bourbon, acho que o pessoal de Porto Alegre todo conhece bem, né? Às 19h30. E a questão dos sonhos, do livro em si, que eu queria te contar, e para o pessoal que está assistindo o teu programa, é que ele consta basicamente de três partes, né? Inicialmente eu me perguntei como eu deveria escrever esse livro. Mas ao invés de pensar racionalmente, eu pedi essa informação através de um sonho. Isso se chama incubação, né? Os egípcios já faziam isso, né? Não é uma coisa nova. Isso aí é uma coisa que já é praticada há muito tempo. E a incubação é simplesmente o processo de você influenciar um sonho à noite, através de perguntas, durante o dia, repete uma frase, um pensamento, e ele vai aparecer no sonho. Então a minha pergunta era, como devo escrever esse livro? Então a primeira parte do livro é todo o meu processo durante o dia e também à noite os sonhos, misturando então o estado de vigília e o estado onírico de sonhos. Então eu começo a pesquisar em busca dessa resposta. E tem um sonho, então, muito emblemático de um cara, assim, em postura de lótus, que me diz, você deve escrever isso a partir do número 12. Aí eu pergunto no sonho, mas como assim que é isso, né? Me explica melhor. Eu quero saber quem ele é, que é um ser estranho no sonho, né? E ele me diz, não, vai estudar, vai estudar, então, os 12 trabalhos de Hércules, os 12 signos do horóscopo, os 12 meses do ano, todas as coisas relacionadas com o número 12, e tu vai entender por quê. E a segunda parte do livro, então, é o processo de pesquisa, né? Em torno de tudo que rola com o 12. Tem uma passagem que eu gosto muito do quadro do Leonardo da Vinci, dos Dois Apóstolos, né? Que tem toda uma simbologia ali também sobre a astrológica, né? Das figuras que ele desenhava. E a terceira parte do livro, então, é quando eu já me sinto preparado para escrever realmente do assunto, que é, depois dessa pesquisa toda, que durou mais de um ano, que é a questão dos 12 trabalhos de Hércules, associada aos 12 signos do horóscopo, e também, naturalmente, a ideia central, que são os sonhos, né? O que os sonhos têm a ver com isso tudo? Quando você fala assim, pode parecer, leicamente, né? Que é uma questão que está voltada para um lado mais místico, quem sabe, né? Mas não é nada disso, né? Que eles estão falando de inconsciente, né? De coisas que... Porque a própria astrologia, por exemplo, você sempre estudou também, né? Sim, é verdade. Inclusive, muitas pessoas gostam de me perguntar sobre sonhos premonitórios, mas eu, em primeiro lugar, eu não procuro... Isso não é o mais importante para mim. Existe, sim. Mas eu prefiro trabalhar com o sonho como uma fonte de autoconhecimento. Mas a linguagem freudiana, inclusive junguiana, desses caras que tratavam isso como uma ciência, né? E que eu considero que seja mesmo. É uma... Tem um material imenso, não só para os artistas, né? Eu posso citar aqui o Salvador Dalí, que pintava aquelas girafas pegando fogo, várias imagens dele que são famosas, né? Aqueles quadros maravilhosos, que ele usava, que ele bebia direto dos sonhos. Ele sonhava aquilo da noite, depois ela pintava aquele negócio, né? Não tinha nada de especulação em torno. E também o Buñuel, o diretor do Espanhol, que também é muito conhecido por usar imagens oníricas no cinema, né? Que foi um mestre, né? Do cinema. Então, os artistas bebem muito na fonte dos sonhos, tanto na música como com outras artes, né? Mas eu, no meu caso, a minha relação aqui, como tu bem falaste, não vai muito pela questão premonitória ou de adivinatória, não é? Até porque eu não tenho esse poder, pessoalmente, conheço pessoas que têm e respeito, né? Mas eu gosto de usar isso como uma fonte de segurança para responder as minhas próprias ansiedades, as minhas dúvidas, né? Os sonhos são super companheiros, né? E acho que, assim, durante o dia, a gente tem tanta coisa para pensar que, às vezes, a gente não para com profundidade sobre certos assuntos, né? Você quer decidir por um caminho ou por outro. Ah, será que eu devo ir para a Europa fazer o meu mestrado? Ou eu aceito aquele emprego que eu tinha aqui no Brasil, né? Com aquela empresa. E você fica naquela situação. Um sonho é maravilhoso para você receber informações sobre isso, né? Porque, realmente, já vem sedimentado, vem com uma bagagem. É a tua vida inteira que está ali depositada, né? Então, a paixão é grande por esse negócio, sabe? E eu espero que as pessoas curtam, né? Bastante. Porque eu também, eu tentei transformar esse livro também de uma forma, assim como a editora Inverso fez um trabalho lindo, assim, para se aproximar ao público, né? Do trabalho. Eu também procurei escrever de uma maneira que as pessoas curtissem isso da maneira que eu gosto. Eu entendo que tem certas passagens do livro que são complexas, mas a linguagem começa como uma linguagem de... como em forma de diário, né? Eu estou vivendo as coisas e vou dividindo com as pessoas o meu dia a dia, as minhas viagens, a minha experiência, os sonhos que aparecem à noite. Então, eu acho que ela é uma leitura bem agradável também, além de ser um conteúdo consistente em relação a esse assunto. Obrigado, Cleiton. Eu que agradeço. Nem deixei você falar, né? Eu sabia que tu tinha tanta coisa para me perguntar. A gente estava conversando em óbvio, porque aqui é um assunto interessante. Ah, é muito legal de estar aqui sempre. Espero que volte sempre com outros livros e também para falar de discos, projetos musicais aqui. Ah, ótimo. Muito obrigado. Então, espero que vocês possam lá me dar o prazer de estar lá na Livraia Cultura hoje, às 19h30, no Shopping Bourbon, não é isso? É isso aí. Eu vou estar lá autografando. Obrigado. Valeu. Obrigadão, Nelson. Valeu. Com mais de 20 livros publicados, o seu africano John Maxwell Kotze transita por temas diversos que, geralmente, estão situados na fronteira entre a ficção e a realidade. Prêmio Nobel de Literatura em 2003, Kotze realizou uma conferência nesta quinta-feira, aqui em Porto Alegre. em Porto Alegre, занимado em Porto Alegre, premiado por sua literatura de cristã, espirito africano de João Boerce pelo Ambienteosseum Lindo e Antônio, também em reconhecido por sua verga de Tensezoor. Pela primeira vez em Porto Alegre, o escritor falhou entre professor Chris e estudante l医者 da Cная Convention sobre um tema do qual fosse rista-liorentica, As Censuras. Sim, são os escritorios do background, looking na eastern O autor mesmo que foi durante o mundo apatado na época do Tu, recentemente denunciado pelos arquivos dos canstores que trabalhavam na liberação de três de seus livros. Assim, pode entender melhor que estas histórias passavam pelas cansturas, apesar de questionamentos religiosos. Pois Tu acredita que foi culpado por ser branco por não ser autor popular na época e por ser da mesma flã espiritual dos canstores, que também eram justos. A conferência aqui em Porto Alegre também marca o lançamento de um novo romance do escritor, A Infância de Jesus. Nesta ficção, um homem, uma mulher e um menino formam o sabor do acaso, uma experiência de família. E com o multitud que gera, não faltam as mãos cifradas para episódios bíblicos. E é um autor que, em suas primeiras obras, se aprofundou em questões humanitárias. É um autor que escreveu claramente, em suas primeiras três ou quatro obras, contra o regime, contra a impressão do ataca na região do Sul. E que, portanto, tem um viés muito humanitário, direitos humanos. E, na última década, isso se aprofundou em questões de direitos dos animais, liberdade de expressão. Então, é um homem de esquerda que pensa muito no sentido de manter os canais de expressão, os canais de manifestação humana livres, abertos para todas as formas de expressão. E também da África do Sul, o artista plástico William Kendrick, que ocupa a Fundação Iberê Camargo, até o dia 26 de maio. Confira a exposição. De alguma forma, nós tentamos fazer com que a exposição tenha algo de contraditório, e que não se tenham flexões obrigatórias, entre os referentes trabalhos capazes da matéria, mas que estes se impõem ao trabalho de nós. Mas a gente ja lhe disse que o público com quem está aqui do quatro dia, e aí de ter escritas mesmo, como disse, que podem revisar alguns dos temas que são tratados lá em questi, juntamente com os filmes. São vários desenhos que foram feitos no processo de crescimento. Então, isso eu acho que é realmente um privilégio para você poder ver os desenhos em relação aos filmes e desse evento. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então tá esse trutamento todo aí né E essas imagens inclusive São imagens que estão no espetáculo O Vinicius Lopes Que fez essas imagens E responde pelos vídeos do espetáculo E são imagens muito delicadas né É um espetáculo muito delicado Muito sensível Muito pessoal Que fala da vida delas Em relação a vida dessas mulheres E nessa fronteira né Entre teatro Fóra se Dança Literatura. Está tudo junto. Está tudo junto no estrado. E é assim que é bom. E como é que foi o processo de construção dessa dramaturgia, a partir de improvisações também, de experimentações cênicas? A Jéssica Luzia, que é a nossa dramaturga, ela é uma menina de 21 anos, super jovem e muito criativa. A gente chegou até ela por acaso e ela se interessou muito por isso e a gente foi criando em sala de trabalho. Ela trazia algumas ideias, a gente trabalhava e gerava coisas para ela. Ela ia para casa, trabalhava, trazia de volta. É um trabalho bem coletivo. Bem coletivo. O João nos dava muitos exercícios corporais, muitos. Foi um desenvolvimento muito interessante, porque a gente tinha uma total liberdade de deixar a coisa nascer ali, naqueles ensaios. E que elas se apropriassem disso, entende? Porque se elas estão falando da vida delas, elas precisam se sentir, autoras. Então, foi um processo diferente para mim como diretor, porque eu me senti obrigado a permitir que elas trabalhassem sozinhas. Então, eu ficava uma semana sem ver elas e aí elas traziam coisas. Então, a gente trabalhava e depois, novamente. Legal. Biografias colecionáveis, então, de sexta a domingo, no Teatro de Arena, na Bóginas de Medeiros, 835. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Esperamos vocês. Merda. Merda. Tereza Poester é a primeira artista escolhida pela diretora Yura Borges para uma série de documentários sobre processos criativos. artista plástica Tereza Poester, a bruxa do ateliê, para receber a equipe da diretora Yura Borges, e mostrar essa proposta de criação. O resultado é o filme em curta metragem, em grandeza poeste, 10.357 quilômetros de Bíblia, o primeiro de uma coleção. Inicia e abre uma série de títulos, que a Galeria Mamute está profundo, que é de documentários, retratando o processo de criação do artista, mas retratando as diferentes áreas de criação. Não, não, só com a lenda das cidades, mas assim, passando por outras áreas de criação. O documentário é uma mostra e a produção da artista, em desenhos, em passões de grandes dimensões, além de documentos de outros artistas, como a linha de previsão, o visógio portado, que falam de suas relações com Teresa Poester e sua língua. Eu achei que ficou muito poemático, assim, e foi um trabalho muito atual, era isso, acho que foi muito ruim, porque eu tinha tido algumas experiências anteriores, e eu estava olhando para mim, e eu estava em uma lenda das regras de que ele tinha feito um bastante tempo atrás, depois, nas pranas que houve, nos batalhos, em uma cena, que foi de uma semana, porque ele ficou comendo, e nós dois artistas princesas, no interior de Zangô, e lá ele se tinha um pouco convidado, se tinha um pouco o caralho. Mas, o Big Brother, o que a gente ali, o que a gente, ele entrou ali, era difícil, porque às vezes a gente queria brigar, fazer o trabalho nas quatro mãos, e tal, e ele ali, ele tocou o telefone, aquele microfone, todo inteiro, mas aqui, no entanto, o que eu fiz, já estava numa coisa muito, praticamente, assim, eu sei que eles sabiam, assim, mas a partir do entanto, já era terminado, eles fizeram uma participação. E isso é motivo de observação de uma exposição que ela fez na vida dos trabalhos, e eu achei muito curioso, muito interessante, porque também foi algo muito original, né, e muito saudacioso, de trazer um elemento tão simples, tão curto e cotidiano, né, da vida diária em comum, como um elemento de ter se utilizado numa obra de arte. E, também, por ter uma caneta historiográfica, ela, na verdade, ela se serviu muito mais com uma participação, onde estava um brisco, geralmente, porque eu estava ali, né, e ela, não, ela, então, utiliza um contraponto de trazer, utilizar papel de grande dimensão, então, me chamou muito a atenção, eu fiquei curiosa em saber como que ela faria, né, porque você não falou, ela tem pena disso, né, para criar esse trabalho. O artista, natural de Bajé, reside muito tempo em Porto Alegre e passou o temporal das na Espanha da Trença. Dispõe-se ao trabalho de os anos 80, que ainda não produziram desenhos e pinturas mais figurativas. Eu trabalho, basicamente, com desenho e pintura, mas eu acho que eu sempre fui mais desenhista, e, assim, também, também, com o livro, que é um bom artista, fotografia, livro de artigos, para outras coisas, mas o desenho, eu me sento, foi externo. A história do filme é neste sábado, no Cine Santander, às 11h30 da manhã, e está programada também uma exibição em maio, na Sala PF Gastal. O Estação Cultura fica por aqui. Tchau e um bom final de semana. O Estação Cultura fica por aqui. para o nosso discurso grande, o nosso discurso muito, o nosso discurso pequeno, se contrariar um pouco essa lógica.